Porque agora a gente vai ao vivo com o Rony, que ele vai trazer aqui informações pra gente de algum lugar de Terezina, que eu gosto sempre que ele traz informações diversas para informar o nosso telespectador. Bom dia, Rony. Oi, Stefania. Bom dia pra você e pra todo mundo que acompanha agora o Bom Demais. Exatamente, formação ao vivo aqui todos os dias. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro encontro da cooperação dos Cresces aqui do Nordeste. Pra quem não sabe, os Cresces são os conselhos regionais de corretores de imóveis. Acontece que esse é o primeiro encontro a nível de Nordeste e o estado escolhido pra ceder esse evento foi justamente o Piauí. Acontece aqui em Terezina, representantes dos nove estados aqui da nossa região. A gente vai conversar agora aqui ao vivo com o Pedro Nogueira Lima, que ele é presidente do Cresce aqui do Piauí e vai explicar pra gente um pouquinho qual o grande objetivo desse evento. Bom dia, presidente. É um evento que é inovador, é a primeira vez que acontece e já está sendo sejado aqui no Piauí. O que a gente pode esperar desse evento que começa logo daqui a pouquinho? Primeiramente, bom dia. Exatamente. É um evento que temos a graça, a honra de receber os presidentes de todos os conselhos regionais de corretores de imóveis da região do Nordeste. O objetivo é compartilhar informações, compartilhar ações, pra que a gente possa, nas nossas ações, porque a gente tem um mercado imobiliário a nível nacional, mas o mercado Nordeste, ele tem as suas especificidades. E nós temos aqui a Câmara de Mediações do nosso Piauí, nós temos um convênio com o Ministério Público pra proporcionar as ações, o Cresce fiscaliza, os empreendimentos na planta, apresenta ao Ministério Público pra que ele faça realmente o autor da ação penal devidamente naqueles processos. E essas experiências a gente precisa, são boas e são salutárias, a gente precisa compartilhar com os outros regionais e vice-versa. Nós temos aqui no nosso estado a região do litoral do Piauí, que meu objetivo hoje, especificamente aqui pro nosso estado, é ter as experiências do Ceará, dos estados ali de Alagoas, Pernambuco, que são estados com um potencial turístico muito maior do que o nosso, obviamente, pelas praias que são o nosso litoral, é o menor litoral do Nordeste. Mas, obviamente, a gente levar lá pra região do litoral também, no Piauí, Parnaíba, Cajero, dá pra experiência de fiscalização nos imóveis de alocação de temporada. Então, são situações que, com certeza, a sociedade, os corretores de imóveis tendem a ganhar com compartilhamento das ações, compartilhamento também de eventos, eventos conjuntos, eventos que busquem conhecimento aos profissionais imobiliários pra atender melhor os nossos clientes e tudo isso facilita, né? O trabalho do Cresce e, obviamente, repercute positivamente no mercado imobiliário. O objetivo, então, seria esse, essa troca de experiência entre os estados e, naturalmente, fomentar, inclusive, o turismo aqui no Piauí? Exatamente. O objetivo principal é fomentar o turismo, proporcionar segurança na alocação dos imóveis aqui pro estado do Piauí. E, obviamente, nós levarmos as nossas experiências que nós temos aqui que funcionam, como a nossa Câmara de Mediação, que, obviamente, todo mundo que vai comprar um imóvel, vai alugar um imóvel, pode utilizar dessa Câmara de Mediação pra mediar, conciliar e até mesmo fazer arbitragem nesse centro de mediação, que é o único do Nordeste. E, obviamente, a gente leva também pros outros estados pra que eles possam utilizar experiências que resolvem e são soluções no mercado imobiliário. Existe uma programação pra esse evento, né? Acontece hoje, mas amanhã também. O que é que vocês prepararam? Hoje nós temos as reuniões dos presidentes, pra que forçamos a assinatura do convênio, realmente, a formalização desse acordo. O primeiro encontro de presidentes será o primeiro sediado aqui em Teresina, obviamente, é algo que traz muita expectativa, né, pra que a gente faça com concretude. E amanhã receberemos o COFES, o presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o vice-presidente também, estarão presentes aqui em Teresina, pra gente congregar as ações que formalizamos hoje. Amanhã daremos conhecimento ao Conselho Federal, pra que ele também nos apoie em nossas ações e nossas discussões. O objetivo é que, após o evento, após essa reunião entre os representantes dos CRESES e as autoridades também, essas ações, esses debates que vão ser discutidos aqui, sejam apresentados pra população? Exatamente, a população é quem ganha, a sociedade, nós trabalhamos a favor do mercado imobiliário, os corretores de imóveis é que proporcionam toda a nossa estrutura de trabalho administrativo, mas, obviamente, a sociedade é quem ganha. O mercado imobiliário precisa de segurança, as pessoas precisam comprar, ter a segurança que vão em seu imóvel, precisam comprar e ter a segurança da propriedade imobiliária, precisam alugar e ter a segurança que vão realmente alugar o imóvel conforme as suas necessidades, conforme os anuncios apresentados e, obviamente, tudo isso proporciona a segurança, traz transparência no mercado imobiliário e é isso que a gente precisa proporcionar um bom ambiente de negócios pra que as pessoas possam comprar, alugar e vender imóveis. Presidente, muito obrigado por receber a gente, um bom evento pra todos vocês. Então, é isso, Stefânia, como foi dito lá no começo da entrevista, esse é o primeiro encontro a nível de Nordeste e o Piauí já foi escolhido pra sediar esse evento, representantes dos nove estados aqui da nossa região, um evento inovador que, com certeza, vai trazer muitos benefícios aí pra toda a população. Stefânia? Obrigada, Rony, por você trazer informações pra gente. Tchau, gente.